Oi, oi, Amandinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Marretão! E hoje eu estou aqui junto com o Lokes! Olá, Unis e Nininhas! E com a Unicórnia! Oi, gente! E com a Amandinha! Oiê! E com a Nini! Oi, gente! E hoje nós vamos jogar aqui uma cobertinha do Marretão E a Super Tupi está aqui Então eu já deixei muito lá Eu não quero ser Marretão! Eu também não! Na verdade eu quero uma pegatinha do Marretão! Não, não, não! Eu não quero ser Marretão! Eu não quero! Vamos ver quem vai ganhar! Eu sou muito noob, eu não quero ser Marretão! Ah, não! Quem que é o Marretão? Eu! Eu acho que é a Nini! A Nini não vai pegar ninguém! Nossa, não tem PC! Não mesmo! Socorro! Não vai pegar ninguém! Vou sim! Vou pegar alguém! Já estou hackeando, Nini! Não! Não pode hackear! Só pega... Só pega... Marreta de alguém! Cheguei! Nini é roubadora de marretas! Oi! Oi! A Nini não pega ninguém! Oi, a Unicórnia! Meu Deus! Ah, lá, lá! Gente, até agora eu peguei ninguém, sabe? O que está hackeando? Não! Não! Meu Deus! Peguei a Unicórnia! Essa é uma missão para o Tuco Salvador! Vai, salve! O Tuco Salvador da Pátria! Eu vou ajudar o Tuco a ganhar! A Unicórnia vai ser congelada! A Unicórnia vai ser congelada! Gente, Salvinha é Unicórnia! Tuco, isso está chegando! Não, Salvinha não! Não precisa! Não! Aê! Aê! Não! Deus da minha becha! Não! Não! Meu Deus! Quem eu pego? Vou pegar o óculos! Não! Socorro! Para de voar! Com a minhoca! Natacha, põe o Tuco para sair voando e salvar a gente! Ah, eu estou tentando passar pelo buraquinho! Mas não está rolando! Socorro! Não! Socorro! Socorro! Salva aqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Não! Não! Meu Deus! A Unicórnia está caída aqui na minha frente! Não! Tá bom! Pode pedir! Estou desmaiada! Alguém acha que vai ter que morrer? Porque se o Fala e se salva, salva, não vai dar certo! Ai, meu Deus! Não! Eu não que sou! Nossa, gente! Eu sou muito nobo em mim! Oi! Eu não acredito nisso! A Marretão deixou a Unicórnia no chão só para vir atrás de mim! A Marretão está me marcando! Nossa! A Marretão está te chocando! Isso sim! É! Marretão do mal! Eita! Oi! Oi, Tia! É tudo bom! Tudo bem! Eu vou salvar! Vai, Loki! Salva! Olha só! Olhei para trás! Não! Bem feito! Tanto isso, o Tuca está rachando! Não, não! Eu só estou pegando aqui as peçõinhas! Ah, me pegou de novo! Meu Deus! Ah, não! Meu Deus! Eu estou bem, porque eu olho para trás e já salvar o... Hum... Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Só isso que resume essa partida! Meu Deus do céu! Manda o Tuca aqui! O Tuca está ocupado, Loki! Vem, Loki! Não! Não! Cara! Meu Deus do céu! A mãe tinha me salvado! Vocês vão ficar se salvando sem parar! Até o final da partida! Meu Deus! Ah! O Loki foi capturado! O Loki foi capturado! Que raiva! Cara! Marretão está sendo trollada? Não! Eu quase fechei a porta do cara do Loki! Falta três PC, gente! Vamos lá! Ah, podia ser isso, né? Podia ter fechado bem na carinha do Loki! Claro que não, oitinha! Oiii 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Oi Lucas, vem aqui! Meu Deus do céu! Oi Unicórnia! Ai não, minha marreta é muito bugada! Vamos por aqui! Meu Deus, que medo! Olha a coisa! Natasha! Vamos ver se aqui tem um... Oi Unicórnia! Não, não tem! Meu Deus! Aqui deve ter, ó! Aqui, ó! Não! Eu tô com medo! Cadê vocês? Eu não tô com medo, não! Essa Nili não pega ninguém! Não pega ninguém! Não pega ninguém! Não! Lucas, por que você não me seguiu? Eu achei o PC! Gente, vai rápido! Foi só falar que a Nili não pega ninguém que eu acho que ela pegou o suco! Socorro! Vou ficar pulando aqui! Socorro! 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 Não! Ah não! Pegou o Tuco! Ah não! Desculpa Nili! Eu falei que você não pega ninguém, mas era brincadeira Nili! Eu tava brincando! Gente! Deixa o Tuco ir embora! O Tuco não! O Tuco vai se vingar! Saiba disso! Ai não! Meu Deus! Socorro! Eu vi o Tuco escapando aqui! Oi Tuco! Todo mundo escapando! Quase que eu fechei meu atacado! Gente, falta um presente! Gente! Toiloc! Ai eu não vejo! Obrigado! Não! Você topa o buraco Tuco! Obrigado! Você tem que subir o buraco! Não tem nada! Fica aqui! Vem cá Tuco! Vem cá Tuco! Vem cá Tuco! Vem cá Tuco! Não! Não! Eu só tenho um buraco! Achei o último! Meu Deus! Eu acho que... Vou romper as portinhas que eu vou abrir! Corre! Corre! Corre Tuco! Corre Tuco! Muito desligado! Ai socorro! Meu Deus! Aqui ó! Ah! Achou aí? Achou aí? Achei! E o Loki se perdeu! Perdi não! Eu sou... O Loki sempre vai embora! Claro que não! Aqui estou eu! O Loki também! Você fala... Você fala... O Loki me segue! Ai o Loki vai lá pra altura! Oxê! Não Marretta tá aqui! Socorro! Tô preso na parede! Socorro! Tô preso na parede! Socorro! Pelo amor de Deus! Gente! Gente! Vem na parte! Marretta não me viu! Ai! Eu tava deitada abrindo a porta! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Para! Meu Deus! Para escorrer aqui! Uma pessoa tão legal! Gente! Vamos lá pra outra! Bum! Ai! Ai! A unicórnia! A unicórnia é até pro perigo! Vai vai! Pode escapar! Pode escapar! Foi pega! Não! 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 Pegou a mandinha gente! Vamos lá! Me ajudem! Vai! Tuco! Você vai por uma! Eu vou pela outra! 3, 2, 1! Vai! Ataquei! Não! Hum! Eu acho que não! Hum! Vou colocar no potinho! Meu Deus! Sai! Gente! O noquinho foi pego! Uau! 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 Meu Deus! Vem! Vem! Gente! Pode fugir! Pode fugir! Não pode não! Eu fui pego! Meu Deus do céu! Claro que não! Hum! Ai! Pera de pular minhoca! Lux! Cadê você? Oi! Oi! Mochinha! Salta aqui mochinha! Oi! Eu acho que eu não te vi não! Tô congelando mochinha! Eu tô toda confusa aqui! Meu Deus do céu! Eu tô pulando! Ai! Calma malacos! Eu vou levantar! Oi! Para de pular e me salva! Amandinha vai lá! Salva ele enquanto eu pulo aqui! Não! Para de pular! Não! Para! Meu Deus! Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus do céu! A Marreté é outra coisa do Play Blade gente! A Natacha pela Tachin está vindo no Play Blade do chão! Meu Deus do céu! Ai! Matacha! A Marreté é outra coisa do Play Blade gente! Tchau! Ai! Socorro! Vamos gente! Não! Meu Deus do céu! Vem! 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 Amandinha levanta! Meu Deus! Que situação! O que que ela fez comigo? Olha o que que ela fez comigo! Olha o que que ela fez comigo! Vai! Olha só! Não! Ela pegou ainda! Vamos! Ai! Olha que eu fico! Amandinha levanta! Pelo amor de Deus! Se ressuscita! Olha a tamanhinha! Rápido! Vamos! Conseguimos! Tchau! Tchau! A Marreté ficou presa no chão! A Marreté ficou girando! A Natacha ficou girando! Aí eu fui tentar pegar ela! Boa estratégia! A Natacha tava dançando! É! Ela tava girando! E gente! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram deixe muito like fantástico! Se inscreva no canal de todo mundo que vai estar aí na descrição! É isso! Beijo a todos e fui! Tchau!